Olá, eu sou o Ada, sou técnico-assistente social do Sassu Conosco. Oi, meu nome é Nayara, orientadora do Sassu Conosco. Olá, eu sou a Ana Cláudia, orientadora do Sassu Conosco. Essa é a brincadeira do cai e não cai. A gente vai utilizar um escorredor de macarrão, um macarrão espaguete e um bonequinho de sua preferência. Pode ser uma aranha, pode ser qualquer um que ele consiga ficar paradinho assim bonitinho pra gente poder não deixar cair esse boneco. A ideia é o quê? Você brincar com a sua criança como se fosse um pegar vareta. Você tira a vareta pra não deixar cair. Quem deixa cair é quem vai perder a brincadeira. Então vamos lá. Pode juntar a família, pode chamar os amiguinhos, pode chamar os outros irmãos. Só não pode deixar cair o bonequinho. E aí, perdeu! E essa é mais uma atividade do programa Criança Feliz. Curta e compartilhe os nossos vídeos.